Oi, meu nome é Né Carolina Mercura, sou do colégio do Meia Gormeda, do segundo ano do B, sou da equipe Flash, e eu quero ser a nova voz da cidade de Cana Meia Gormeda, porque quando eu canto, eu consigo ser tratamentos que eu não consigo demonstrar. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações, meninas, são tão mulheres, seus truques e confusões, Me espalham pelos, pelos corpos e cabelos, peitos e corpos e cabelos, me agarram pelas pernas, certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não, garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos, perto de uma mulher. Obrigado. Obrigado.